Fala moçada, tranquilidade? No vídeo de hoje eu vou fazer uma reação de um corte do podcast que vale a pena. O título do podcast é basicamente do corte, é vale a pena ser um programador full stack. Se o conteúdo é true, pra galera que não tá colando agora no canal, eu sou um dev velho, tenho 17 anos de experiência, sou back-end, mas já fui full stack e tô aqui trazendo a realidade sem mostrar essa modinha aí que esse stack influencer quer vender uma vida muito fácil, beleza? Então, se você já curtiu esse conteúdo e quer mais conteúdo como esse, porra, ajuda, apoia aí, cara. Pô, eu falo mal de gente pra caramba, eu tenho certeza absoluta que eu nunca vou receber um patrocínio de ninguém. Então, apoia esse conteúdo aí, se inscreve no canal, curte, comenta pra poder ajudar no engajamento, comenta barra engajamento, qualquer coisa, deixa um comentário aí que vai ajudar a entregar esse conteúdo pra mais gente que é da área de programação, a galera tá querendo entrar na área, porque o único dev velho aqui que fala a realidade sou eu, beleza? Roda a minha vinheta aí, low cost aí. Para de mandar áudio, eu tô na Ucrânia, velho, as bombas! Quais são os tipos de devs que tem e necessariamente há um trabalho em equipe, depende da organização, como é que funciona isso? Depende da organização, né? Depende da empresa. Mas a gente pode falar assim, normalmente, numa equipe de dev, nos perfis que a gente vai seguindo, a gente pode optar por ser front-end, back-end ou full stack. O front-end é o cara que vai fazer as interfaces, vai criar as interfaces, as telas bonitas ali. É o lado glamouroso. É, é o lado bonito. É que conversa com o negócio. Exato. Não, não é exato. Só pra não... Cara, não tô discordando nem nada, tô trazendo a minha opinião, a minha experiência. Geralmente, quem conversa com o negócio é a pessoa de produto, que é o product manager ou product owner. Geralmente, a pessoa de produto, ela tem uma pessoa de design, chamada product design. O product manager é a pessoa que conversa, ou o product owner, é a pessoa que conversa com a área de negócios pra poder definir quais são as próximas entregas. Essa pessoa, em par com o product design, é onde cria todo o design da tela e pensa estrategicamente. Geralmente, é uma pessoa que tem skill de UX, sacou? Que faz a parte de product design. E só assim entrega pra o front-end fazer o desenvolvimento. Então, não. O front-end, ele não conversa com a área de negócio. Beleza? É o que o cliente vai usar no final, né? E tem o time de back-end, que é o pessoal que vai construir toda a mecânica, a inteligência ali, a infraestrutura. E no caso do Full Stack, ele é um profissional... Eu até peço desculpa pro pessoal Full Stack, mas eu falo que é um profissional meio pato. Meio pato. Que toma no cu embaixo d'água. Porra, se ele mandar essa, cara, cara, zerei minha vida. Se ele falar assim, porra, o Full Stack é a pessoa pato. É a pessoa que toma no cu embaixo d'água. Porque toda merda vai pro Full Stack. E a galera, tipo, ah, inventaram um termo aí de dev full cycle. Porra, minha época de Full Stack, eu era esse full cycle há muito tempo. Porra, eu tinha que manjar de front, manjar de back, eu tinha que manjar de DevOps, manjar de DBA, manjar da porra toda, sacou? Então, se a comparação dele de pato for de tomar no cu embaixo d'água, concordo 100%. Porra, se ele mandar isso, mano, cara, eu encerro agora. Que ele nada, voa, corre, mas faz tudo mais ou menos, né? Não é especialista em nada. É, mano, é. É, concordo, concordo. Realmente, depois que eu abandonei o Full Stack pra me dedicar pra back-end, eu posso dizer que eu rampei mais na parte de especialização em back-end. Mas ia ser mais da hora se ele falasse que o Full Stack toma no cu embaixo d'água. Você quis dizer ornitorrinco. É, aí, o que que acontece? Ornitorrinco. Exatamente. O Full Stack, ele é um perfil que ele tem que entender desde o começo do processo do desenvolvimento do software. Tudo. Ele tem que entender ali desde de começar a coletar os requisitos, trabalhar com a, entender a parte de negócio até criar banco de dados, criar back-end, criar APIs, criar serviços, criar o front-end, pensar na infraestrutura, onde vai estar os pedaços, onde não vai e tal. É, exatamente, cara. Aí veio esse, veio o gordola do Full Cycle, veio o Netflix, todo mundo falando de Dev Full Cycle. Porra, mudaram o nome do termo Full Stack, né? Ou então rebaixaram as funções do Full Stack. Porque realmente o Full Stack, mano, é a pessoa que faz tudo. No final, cara, ele faz até o papel de produto. Pelo menos onde eu trabalhei como Full Stack, eu era a pessoa que tava junto com o negócio. Você tem ideia? Eu visitava cliente pro cliente me falar o que ele queria pra eu fazer, porque eu não confiava na pessoa que era minha gerente. Porque ela conversava alguma coisa com o cliente, na hora que a demanda chegava na minha mão pra eu desenvolver, não era nada que o cliente queria. Então eu fiquei tão puto que eu comecei a conversar com o cliente. Falei, cara, eu quero ir lá no cliente visitar e conversar. Isso em 1950, mais ou menos, que a galera não tinha o hábito de fazer call. Eu tinha que viajar de uma cidade pra outra pra conversar com o cliente pra poder colher o requisito pra eu mesmo desenvolver. Mano, Full Stack de fato, mano. Toma no cu embaixo d'água. E ri ainda, tem que ri. E ganhar mal pra caralho também. Até, cara, entrar em produção. Então esse é o Full Stack. Você tem uma complexidade muito grande que eu falo que, por isso que é difícil, porque você entender de todos esses processos muito bem é muito difícil, né? É muito difícil. Então, quando eu falo pras pessoas, principalmente pra quem tá começando, fica com muita dúvida, né? Pô, o que eu faço? Eu quero ser Full Stack. Cara, começa com um, né? Começa lá com front-end, aprende o básico, depois vai pro back-end, aprende o básico. E aí depois, conforme você vai se desenvolvendo e vai tendo oportunidades pra aprender outras coisas, você aprende outras coisas. Senão você fica louco. Você morre louco de estudar. O Full Stack seria um generalista de várias coisas? Exato. Exatamente. É uma pessoa que, em teoria, ele sabe um pouco de tudo. Ele sabe um processo inteiro de desenvolvimento de software. Então ele seria um responsável por pegar do começo até o fim no desenvolvimento de software. Esse seria o Full Stack. Entender tanto da parte web quanto da parte mobile, banco de dados, né? Esse seria o Full Stack. Mas é mais escravo. E o que eu fico puto é que tem uns filha da puta aí que vem de curso e te promete transformar Full Stack em seis meses. Mano, é foda. Por mais que é uma pessoa generalista, mas se pegar todo o conteúdo hoje que o Full Stack sabe, cara, cara, é um conteúdo fudido. É muito maior do que o conteúdo de um especialista, sacou? Mas aí, tipo, igual eu falei, eu era Full Stack e eu me foquei, tipo, cara, eu falei assim, cara, eu quero ser back-end. Foquei minha carreira pra focar no back-end. Mas eu tenho amigos que focou no front, sacou? Tipo, mas é aquilo. Se eu tivesse estudado back-end, se eu fosse back-end desde o início, eu tenho certeza absoluta que eu estudaria menos coisas do que eu estudei pra ser Full Stack. Porque Full Stack, meu amigo, ó, não é vida. Mas é outra também. É muito difícil, pelo menos na minha situação. Tipo, tem 17 anos de carreira. Quando comecei minha carreira, não existia essa divisão de front-end e back-end. Ou você era programador, ou você não era programador. E o programador default daquela época era Full Stack, sacou? Eu não sei como que o mercado tá hoje. Mas eu acredito que é mais fácil você entrar numa empresa pequena sendo Full Stack do que sendo especialista em alguma área, sacou? E eu acho que todo mundo ele deveria passar pelo Full Stack até pra ter contato com vários assuntos, entendeu? Porque, mano, você como Full Stack, você tem contato com DBA. Porra, quer me especializar pra ser DBA. Você tem contato com... com a área de produto. Porra, você vai estar no cliente colhendo requisito. Então, você como... Eu conheço várias pessoas que eram Full Stack e abandonou a programação e virou uma pessoa de produto. A pessoa virou manager, entendeu? Pode virar e ir pra carreira de manager. Até pra ser Tech Lead, cara. Eu acho que, porra, um Tech Lead hoje que já foi Full Stack, porra, é muito foda porque ele já tem o conhecimento todo. Então, acho que todo mundo deveria passar pelo Full Stack. Mas esse papinho de seis meses pra você se tornar Full Stack, esquece, mano. Não existe, não. Escasso o Full Stack, né? Ele é mais escasso. Tem muita gente que se vende como Full Stack. Às vezes, entende um pouco que o Full Stack, ele é... Ah, eu conheço um pouco de back-end, eu conheço um pouco de front-end e a galera já fala que é Full Stack. Mas o Full Stack mesmo, ele é mais amplo. Ele é mais generalista e menos especialista. É isso. É isso. Já curtiu o conteúdo? Sei lá, despertando no momento errado. Mas já curte o conteúdo. Compartilha esse vídeo e apoia conteúdo como esse, sacou? Zero viés. Zero viés. Não quero te vender nada. não tenho curso, eu não tenho nada. Eu sou um programador vivo de programação, só estou aqui para trazer a realidade do mercado e dar uma reagida e dar uma garimpada para a galera que está entrando na área, a galera que já é, saber se o conteúdo é true ou não. Esse é um conteúdo true, beleza? Vamos considerar como um conteúdo true. Deixe seu comentário aí, deixe sua opinião como o Full Stack e ajuda a enganjar esse vídeo aí. Valeu! Tchau!